O ciclo de Krebs. Já vimos no outro vídeo que o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo de citrato, do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos, é uma via aeróbica que permite oxidar o acetil-CoA e que ocorre nas mitocôndrias. Já observamos que corresponde a uma reação do oxalocetato com acetil-CoA, através de uma síntese, formando citrato, que por uma liase, ou entrada e saída d'água, conitase, se transforma em isocitrato, por ação de duas desidrogenas que fazem uma descarboxilação oxidativa. A primeira, libertação de CO2 e nada-H em formação de alfa-aceto ou alfa-oxoglutarato. A segunda, também libertação de CO2 e nada-H, e entrada da coenzima A, e forma-se a succinil-CoA. Depois há uma formação de GTP, equivalente à ATP, que forma-se succinato, e succinato, por uma sintetase, succinato, através de uma nova desidrogenas, esta, dependente de FAD, ao contrário das anteriores, leva a origem do fumarato. O fumarato origina o malato por ação de uma nova liase, e por fim é regenerado o oxalocetato por nova desidrogenas, dependente do NAD. Este processo parece, ou pode ser, regulado, através dos principais passos limitantes, concretamente a partir das duas desidrogenas. A desidrogenas do isocitrato é ativada pelo ADP, uma vez que o NAD-H, entrando na cadeia transferadora de eletrões, permite regenerar o ADP, parece fazer sentido esta regulação. Também, a desidrogenas do alfa-ceto, alfa-oxoglutarato, é inibida pelo NAD-H e pelo ATP, sendo ativada pelo ADP e NAD-H, no fundo, do ponto de vista prático, é inibida pelos produtos de reação, NAD-H e o NAD-H vai dar origem ao ATP, e é ativada pelos substratos, ou se quisermos muito ADP, significa que o NAD-H pode se transformar em nada mais. No entanto, e porque as concentrações de ATP e ADP não parecem variar muito, alguns autores propõem que, especialmente a nível muscular, seja a entrada de cálcio que ativa grande parte destas enzimas. No entanto, há algum consenso que será, normalmente, as atividades que vão gastando o ADP e, portanto, a regeneração do ATP, com o comitante de passagem de ADP a ATP, que vão permitindo manter o NAD na forma oxidada e permitindo que o ciclo de Krebs decorra, daí que, muitas vezes, considero-se ciclo de Krebs como sendo uma via aeróbica e dependente, fundamentalmente, da disponibilidade dos substratos, concretamente, NAD e FAD e, em última análise, do ADP para formar ATP e regenerar estes substratos. Sabe-se, também, que o ciclo de Krebs pode ser inibido, concretamente, a conitase, pode ser inibido pelo flúor acetato ou, mais concretamente, flúor citrato. O que acontece é que o flúor acetato é incorporado pela síntese e forma-se, então, um flúor citrato que inibe a conitase. Ou, ainda, desidrogenas do succinato, tal enzima que se encontra na face interna da mimpinambana interna da mitocôndria e que, muitas vezes, se considera como fazendo parte do complexo 2 da cadeia transpuradora de eletrões, pode ser inibida pelo malunato ou, ainda, pelo maleato, sendo que o malunato é o principal inibidor usado em tubo de ensaio. Uma das coisas que nós verificamos no ciclo de Krebs é que os compostos que se vão formando vão sendo regenerados. Ou seja, o oxaloacetato reais com acetil-CoA formam-se de citrato. O citrato vai originar isocitrato, ou, se quisermos, se desacunitato, isocitrato, alfaceto-alvutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, regenerando o oxaloacetato. E, portanto, durante este processo o que se vão formando são tais equivalentes redutores NADH, FADH2, e daí a necessidade de haver a regeneração do NAD e do FAD para que este ciclo possa continuar. O ciclo de Krebs, apesar deste processo em que os compostos estão constantemente a ser formados, e degradados, na realidade verifica-se que tem alguns compostos que existem proporcionalmente em maior quantidade. E assim, em repouso de uma célula muscular, verifica-se que há maiores quantidades de citrato, succinato e malato, havendo relativamente pouca quantidade dos restantes compostos. Quando inicia a atividade muscular, a quantidade destes intermediários vai aumentando, à medida que aumenta o exercício muscular, o que parece indicar uma maior frequência com que decorre o ciclo de Krebs, e a quantidade relativa de malato é sempre maior. As outras, apesar de aumentarem em quantidade, mas proporcionalmente mantêm-se em menor quantidade. E quando o exercício físico ainda aumenta mais, alguns deles ainda aparecem em menor quantidade. Portanto, isto serve também para demonstrar que, apesar de naquele esquema em que víamos os compostos andarem ali à roda, na realidade, a quantidade relativa de cada um deles não é exatamente a mesma. Sendo que o composto que normalmente aparece em maior quantidade relativa aos restantes é o malato. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.